A reportagem que acaba de chegar, dois meninos, um de 9 e outro de 11 anos, estão no meio de uma disputa judicial rechada de acusações graves. O pai buscou as crianças para passear no fim de semana e sumiu. Ele disse que a mãe é agressiva com os filhos, mostra lá o do boletim de ocorrência, ela tem a guarda dos garotos. Entrou na justiça pedindo a prisão do pai. Veja comigo a reportagem inédita. Quando um casamento acaba, nem sempre os pais se entendem sobre a guarda das crianças. Foi o que aconteceu com esse ex-casal. Estou morrendo de saudade, que eu amo eles demais. E o que eu mais quero é que Deus ajude para a gente poder ter uma paz nessa situação toda, nessa história toda. Os meninos de 9 e 11 anos tinham autorização da justiça para passar o final de semana com o pai. Só que o representante comercial Renato Damasceno de Freitas, de 33 anos, levou as crianças e não voltou mais. Foi no dia 19 de novembro. É terrível, assim, porque você tem a justiça a seu favor, assim, a decisão da juiz, eu tenho tudo, mas eu não sei onde eles estão. E eu não... assim, a minha condição é desfavorável em relação à condição financeira dele. Daniela e Renato moravam no Rio de Janeiro. Estão separados há um ano e nove meses. Daniela voltou para São Paulo. A justiça chegou a conceder a guarda provisória ao pai. Mas a mãe recorreu e ganhou o direito de ficar com os filhos. O ex-marido pegava a estrada e viajava a cada 15 dias para visitá-los. Mas a briga na justiça continuou. Ela queria que as visitas fossem monitoradas. Ele pedia mais tempo sozinho com os meninos. Eu pedi a visita monitorada, mas infelizmente eles acharam que era importante o convívio com o pai. Mas eu pedi a visita monitorada porque eu tinha medo dele sumir com as crianças de novo. Eles perderam o ano letivo, praticamente. Telefonamos para uma das advogadas contratadas pelo pai dos meninos. O processo é sigiloso e eu não tenho controle sobre o cliente. Ele está orientado. Onde estariam as crianças e por que Renato desapareceu? Fomos atrás de pistas. Procuramos a irmã de Renato, que mora nesse condomínio na Grande São Paulo. Eu sou mãe, eu sei o que isso pode acarretar na cabecinha deles. É muito preocupante. Mas eu realmente não tenho a menor ideia de onde ele possa estar. Nós também tentamos falar com o pai das crianças. No Rio de Janeiro, ele tem um endereço registrado em nome dele. É o local onde ele morava e trabalhava. Pelo menos até o mês passado. Vamos tentar. Ninguém atendeu. Foi só no dia seguinte que conseguimos o primeiro contato. Pelo celular, Renato marcou um encontro com a nossa equipe aqui, num poço de combustíveis à beira da rodovia Presidente Dutra. A história do pai, que desapareceu com os dois meninos, ganharia agora um novo enredo. Com laudos médicos e boletins de ocorrência em mãos, Renato conta que não cumpriu o acordo porque, segundo ele, os meninos eram agredidos pela mãe. Tanto a mãe, tanto a avó batem neles e eles estão com medo. Eu tenho provas o suficiente, gente. É só vocês olharem aí que vocês vão ver. No dia 19 de novembro, data em que não voltaram para a casa da mãe, os dois foram atendidos nesse hospital porque o pai disse que notou manchas roxas e procurou ajuda. No laudo, a médica de plantão constatou hematomas no rosto, nos braços, no tórax, nas nádegas e nas pernas dos meninos. A hora que a médica tirou a roupa das crianças da minha frente, ela chegou até e colocou a mão na cabeça e falou, meu Deus do céu, mas o que está acontecendo? Eu falei, olha, eles estão falando que um dormiu e acordou desse jeito, o outro está falando que esbarrou na parede. No hospital, um deles contou que a mãe e a avó materna eram agressivas. Apertavam os braços e puxavam os cabelos para evitar deixar marcas. A polícia foi chamada e o pai orientado a procurar a delegacia da mulher e o Instituto Médico Legal. Esse boletim de ocorrência foi feito no mesmo dia. Nessa delegacia, o caçula contou que tinha apanhado da mãe e da avó materna. O filho mais velho falou que as marcas eram por causa das agressões. O pai procurou ainda o conselho tutelar. O conselho tutelar me orientou que não era para me devolver as crianças, porque eu tinha provas suficientes de maus tratos. Daniela e a avó materna negam as agressões. A mãe diz que os hematomas foram decorrência de brincadeiras e quedas. Na decisão do dia 22 de julho, a juíza de Arujá concluiu que o pai provoca alienação parental. Cria histórias falsas para afastar os filhos da mãe. Ele é uma pessoa, assim, explosiva. Mas eu não posso dizer, assim, que ele foi um pai ruim. Já o irmão de Daniela acredita que os sobrinhos contaram toda a verdade para o pai, para a médica e para os policiais. A minha irmã, para dizer a verdade, eu não sei nem como que ela é. Ela é uma pessoa seca, entendeu? Para mim, ela não tem coração. Em meio a tantas trocas de acusações, a justiça determinou que as crianças fossem devolvidas imediatamente à mãe. Ele está afrontando a justiça. Ele afrontando a justiça, ele está chamando para si uma punição. Será que ele está disposto a pagar por essa punição? Será que ele está disposto a pagar, a arcar com essa punição que ele vai ter? São ao menos quatro boletins de ocorrência registrados pelo pai contra a mãe das crianças desde agosto. E outros três da mãe contra o pai desde março. Um relacionamento conturbado, que não teve fim nem mesmo com a separação. Eu sou pai, eu amo meus filhos, entendeu? E eu vou fazer de tudo para ver o bem-estar deles. Eu preciso recomeçar minha vida e eu não estou conseguindo. E quem mais sofre são as crianças. Mesmo a família ter sido dividida, mas que a gente consiga ter um acordo e ter paz entre a gente. É o fundamental agora. Essas acusações de agressão são muito graves, né? Então, agora uma coisa que me chamou a atenção foi o irmão da moça. O irmão dela dizendo que a irmã é seca, que a irmã é estranha, a mãe das crianças, né? Eles deviam sentar exatamente e ver o que é melhor para as crianças. Porque eu tenho dó de quem? Das crianças. É o irmão dela que diz isso. Isso que é o mais grave. Exatamente. Não é o outro lado. Não, não, não. Não é o lado do pai. É o irmão dela. É isso que chamou a atenção de todos nós. Ou seja, o irmão da mãe que chora dá um depoimento contra essa mulher. Exatamente. Quer ver? Deixa eu ouvir, por favor. A minha irmã, para dizer a verdade, eu não sei nem como que ela é. Ela é uma pessoa seca, entendeu? Para mim, ela não tem coração. Gente, acusação de um lado do pai. Agora, a acusação que vem do lado da mãe. É o irmão da mãe que está dizendo isso. O tio das crianças. Não é o irmão do pai. É o tio das crianças. Então, nesse caso, o irmão dessa mulher, que é os bens do sobrinho dele. E, pelo jeito, para o bem das duas crianças, não é estar com essa moça. É estar com o pai. Já existe uma ordem da justiça que é para devolver as crianças para ela. Ou seja, essa história está longe de um fim. Exatamente isso. Uma pena. Uma pena por causa dos meninos, né? Exatamente. Uma quadrilha.